Música Olá galera, sou Jefferson Cigano das lojas Casa do Cigano e estou aqui para falar de uma dança maravilhosa que é a dança do ventre. Temos aqui no Espaço Cultural Casa do Cigano, curso de dança do ventre com a professora Rubi. Maravilhosa, dança muito, sabe muito e vai te ensinar. É bom para a saúde, é bom para a alegria, é bom para tudo. Olá, eu sou Rubi Alssurrel, bailarina e professora de dança do ventre. Eu tenho seis anos de experiência e sou formada pelo método acadêmico de dança do ventre da Surrel. A dança do ventre, ela alinha a sua postura, desenvolve a sua sensualidade e fortalece toda a sua musculatura abdominal, pélvica, além de deixar você muito feliz. Espaço Cultural Casa do Cigano, o maior polo cultural e espiritual do Brasil. Comprovado que é só ligar no 11 2649 2065, agendar e vir fazer uma aula com a nossa professora Rubi. Entre no nosso site www.espaço-cultural-casa-do-cigano.com.br Venha, achou!